Amigos, eu entrei na página do Santuário de Nossa Senhora da Santa Cruz e agora no mês de outubro apareceu um sinal lá. São marcas de passo que surgiram no gramado. Eu vou ler agora para vocês o que a página da Nossa Senhora da Santa Cruz postou junto com este vídeo. Prezados, fiéis e devotos de Nossa Senhora da Santa Cruz, há pouco mais de um mês surgiram marcas de passos no gramado ao lado da cruz, partindo dela até frente ao portão de entrada da casa. O fato chama a atenção de muitas pessoas que visitam o local e repercutiu na última semana nas redes sociais. As pegadas surgiram misteriosamente e não há o que explicar a respeito a não ser que devemos aguardar, observar, acompanhar e tomar cuidado para não divulgarem verdades a respeito do ocorrido. Não seria a primeira manifestação de sinais, mas devemos ser prudentes na divulgação dos fatos. Certamente Nossa Senhora da Santa Cruz nos guiará até as verdadeiras respostas. Lembrando, né, amigos, para quem não conhece, o grande sinal lá em Erechim é uma cruz, né, feita assim, a grama secou e formou uma cruz. Já vou colocar a foto para vocês verem. E essas pegadas estão seguindo o mesmo padrão da cruz. E as manifestações ocorreram de 1944 a 1988. Penso que este sinal dos passos seria mais um chamado de Deus agora, né, em outubro de 2020, para olharmos com amor suas aparições em Erechim, a vidente Doroteia Menegon Farina. Amigos, atendamos aos pedidos que Nossa Senhora lá fez. Oração, principalmente do Santo Rosário, todos os dias, penitência, muita penitência e conversão. Amigos, quem quiser acompanhar, né, no nosso canal, nós já temos dois vídeos, né, que falam das aparições de Erechim. Em um dos vídeos, né, Nossa Senhora profetizou se os homens não rezarem, não fizerem penitência, não se converterem, Deus mandará pestes que primeiro pegarão nos animais e depois no ser humano. E são essas doenças, né, que estão acometendo aí o mundo inteiro no momento. Música 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 Música